Olá pessoal, eu sou o Carlos Marquinhos para mais um Rio de Mercado em 5 Minutos, dessa vez para o dia 25 de 11 de 2013, com os fechamentos do dia 22 de sexta-feira. Fechando a semana com todos os feriados, Ibovespa travadão, 0,2% de alta, mas com uma oscilação grande durante o dia, começou caindo, depois foi bater lá no suporte, na resistência, 53.100, máxima 53.220, voltou, ou seja, não mudou nada. Ele continua no meio do caminho aqui das duas linhas de tendência do Fibonacci Fan, e assim que ele perder, passar uma dessas duas linhas aqui, um desses dois patamares, a gente vai ter uma noção mais exata do que ele vai fazer, ele não está conseguindo perder os 52.400 por enquanto, mas se ele perder, e perder aqui com o fechamento essa linha aqui, ele abre a projeção para o chão, que é 47.160, tá? Já para cima ele precisa romper bastante coisa aí para chegar, ele tem que romper os 53.100, 600, 54.400, depois tem que romper na linha de tendência para fazer alguma movimentação pela análise, algum sinal de compra, e aí ele já vai estar próximo dessas máximas aqui, então o movimento de compra aqui é um pouco mais complexo, o movimento de venda está bem pertinho. Só falta ele confirmar perdendo essa linha de tendência do Fibonacci Fan aqui. Vamos ver agora o gráfico do Banco do Brasil, que já abriu com um mega gap de baixa, hoje lá no suporte, olha lá o que ele fez, já abriu aqui no 24.60, o suporte dele forte, 24.50, está sentado aqui no Fibonacci Fan, ele que perdeu o último Fibonacci Fan aqui no último pregão, já se esborrachou direto, deixou um gap para trás, está um gap de corte, saindo dessa região aqui, pulando direto para baixo, ele perdeu 24.50, aí a coisa começa a complicar para ele, porque o próximo patamar a ser testado já está aqui embaixo, na casa dos 23.50, 23.30, então ele já devolve praticamente tudo que ele ganhou, aqui mesmo ele já devolveu mais de 20% desde a máxima. Então o Banco do Brasil, que agora chega em um patamar de suporte forte, se perder ele, periga voltar lá para a casa dos 23, depois até os 20 reais se ele continuar caindo. E olha que bonitinha a Vale aqui, fica assustando a gente, ela está embaixo ainda da linha de tendência do Fibonacci Fan, deu aqui um envolvente de alta nesses dois canos, só que os dois canos estão abaixo da linha de tendência, isso quer dizer que ela está ainda escondendo o jogo. Ela está com um sinal, um viés de alta, ela não está conseguindo subir, mas ela está com um viés de alta, ela está enviesada para cima. Perder essa linha de tendência que ela perdeu aqui, deixou ela a um passo de desconfirmar esse viés de alta, na verdade ela precisa perder essa mínima aqui, para perder o sinal de alta, perder o viés de alta, e entrar de novo na indefinição. Então a Vale está bem esquisita, diferente do que ela normalmente confirma mais rápido os sinais, dessa vez ela está confirmando e desconfirmando várias vezes os mesmos sinais, se ela não conseguir evoluir rápido daqui, a gente vai tirar que isso daqui é uma outra indefinição, que ela vai ficar travada aí mais um tempo, né? Ela se movimenta, como eu disse em alguns outros vídeos, ela se movimenta rápido em alguns dias, depois fica muitos dias parada, indefinida em um patamar de preço, depois ela se movimenta de novo, em questão de um, dois, três dias, ela se movimenta e muda de patamar de novo, depois fica parada mais um tempo de novo. Petrobras não mudou nada, caiu 1,1%, mas dentro do horizonte acima aqui dos 20,47%, acima do suporte, então a Petrobras não tem outro diagnóstico, ela continua aqui com a tendência de 22,60%, está andando de lado, mesmo assim como eu falei da Vale, ela mudou de patamar, ela subiu um degrau, e agora está acumulando em cima desse degrau aqui. Preocupação para a Petrobras, só se ela perder, continua, só se ela perder os 19,31%. 19,31 ainda é o número mágico dela. Está acima disso daí, está tudo bem, e a projeção de 22,60 ainda está aberta. E para encerrar, vamos falar agora do Dow Jones. Dow Jones que está em direção a um fechamento na máxima histórica, então hoje ele já fez a máxima histórica de novo, está a dele aqui nos 16.058, então está indo para buscar aí os 16.500 pontos mesmo. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. 2,00iros. 2,